Tá Wrecking Tá Wrecking? Tá Wrecking Tá Wrecking Me... Me... Michelangelo Calma, eu vou então não joguei Ô, Dess, na moral, vai Sei que eu não falei, mas tô óbvio pra você ver Olha a minha, bem melhor, vermelhinho Ah, mano, não deixei nenhum Nem sei que o resto da roupa A pessoa da nossa casa Calma, o Neon tem que fazer a introdução do vídeo Vamos fazer bonitos Faz você aí, faz você Tem que fazer os dois É isso Eu sou o Décio Esse é o Neon Vamos jogar a terrário Bom dia, oi Eu sou... É isso Eu não sei I don't know how to communicate Descate, communicate Ah, e aí galerinha Eu sou o Neonzinho Youtuber Mas esqueci do que o Neon É, ele é o... Ele é o cara que aparece nos Vídeos do Ratazan de Bermuda Sem ser o Ratazan nenhum Bermuda, nenhum rapel Exatamente Quer dizer, o Rafael é o Ratazan, esquece Nada, nem pra eu estar nesse grupo aí Mas tô aqui Depois eu vou te passar a conta do... Do Ratazan de Bermuda e falar que você hackeou Se me passar a conta eu vou botar a foto do Anonymous Que o nome do caralho vai ser hackeado pelo Neonzinho Hacker Acho que tem chumbo pra cá, velho Discordo Você querer criar hipóteses? Não, mano, mas eu tenho banquinho Ah, tu pegou banquinho? Peguei Caraca, esse slime tem alguma coisa nele Ele tem uma poção Olha isso Oh Deixa pra gente ver isso, gente Poção de mineração Sai daí Neon Deixa eu fazer a boa O que que eu tiro daqui? Eu não sei o que eu vou fazer Fazemos aí Oh Fala dele Fala dele Quero ver mineração Quero ver mineração Mineração Quero ver cortar a árvore aqui da direita Eu corto, eu corto Quero ver Não é essa aqui não Aqui ó, eu corto, eu corto, eu corto Pô, acho que eu vou fazer a casa já, velho Cortei, viu? Só? Só que ela é que nem a árvore do Minecraft Só isso, cara? Cê quer por tudo, irmão Não, eu corto Cê pediu pra eu cortar a árvore Fiz um corte ali, mano De uma ponta a outra ainda Cadê o degradê? Cadê o degradê? Fazer a casa aqui, gente É, eu preciso fazer uma machada Uma martelo Uma machada? Não, deixa aí pra crescer a árvore Cadê o guia? Cadê o guia? O cara vazou O cara tá no outro na ponta, velho Abre o mapa aí Caraca Eles tão no spawn Tá certo, velho Pra que que cê quer o guia? Oi? Pra que que cê quer o guia? Pra matar ele Quando... Né? Que legal, quando a gente foi matar o tal Que isso? Que isso? Ah, é a planta inimiga A planta inimiga Que ruim Eu gostei que eles melhoraram Meu Deus do céu Essa planta é o boss final, velho Vou morrer pra clã ou tá? Ah, não Ah, eu mato o bicho aí, velho Obrigado, meu herói Ui, bá Eu corri Eu tô com 400 madeira Tá começando a ficar de noite, velho Saiba disso Caraca, moleque Tá tudo sob... Eita Desafinei Tá tudo sob controle aqui, mano Vamos fazer uma... Uma volta aqui Meu amigo É meu projetinho Tá fazendo um labirinto? É tipo isso É, mano Obrigado Caso apertado, o cara não tá gostando Não, é que ele... É que ele... É que não tem cadeira de mesa, velho Pra ele... Pra... Pro guia, pros NPCs Só é casa Se tiver uma cadeira e uma mesa em caixa Um pedaço de faltando Um pedaço de faltando Um... Faltando de pedaço Que isso? Que especificamente rosa? Fiz um vaso rosa Fiz um vaso rosa Eu posso Eu posso Ó, será que é só o banquinho que eu ganhei? Pera... Ah, tá bom Ele é um banquinho equipável Ele me dá mais 1% da velocidade de ataques físicos É bom E eu pulo mais alto, aparentemente Ah, sim, sim Ah, só... Spawnam, bom E eu vou mais alto Pô, na moral Papo reto Papo straight Papo straight Eu não sou uma fêmea Não, eu nem falei de você Tá, fala Eu vou ser... Archeiro É isso mesmo, eu vou ser arqueiro De novo? É... É isso mesmo Ó, eu acho que se foi arqueiro Você reclamou que... Eu tava dando muito dano E a pessoa manda É que eu não mudei Mudei, mudei É que arqueiro tem que dar pouco dano Não, beleza Eu vou ser mago então Eu vou ser mago Quer dar dano? Ou será que eu vou ser melee? Se decide É que o melee é todo legal Eu prefiro salvar É verdade É que nem Dark Souls Pô, estranho de novo Cara Eu vou explorar pra esquerda Eita, de noite ainda Você vai explorar de noite mesmo Eu sou macho Entendi Mas tá começando a manhã cedo Ó o mistério cadente Olha Tô morrendo Eu gosto Eu gosto do clima que eu sou Futal Sou meia fazer da Fully Desviditor Meus oponentes Ah, meu... Desviditor Meus oponentes Eu sou pesado de base Ei, de ira de base Ei, de ira de base Entendeu? Não, morro, meu Eu vou segurar o botão Na Uau Vagoneta Mas eu acho que eu achei uma caverna Uh, que legal Ok Tochas roxas Uh, que legal Corrupção Opa Opa Lavagem de dinheiro Opa Vamos voltar Já tem mais de voltar Já tem mais de voltar Vamos voltar Ei, pera Opa Ei, cara Oi Opa Que arma toda é essa? Achei por aí Opa Onde de defesa eu dar Ah É Sete Quê? Ah, veja bem, Neon É uma armadura de placa sombria antiga Não Me dá essa espada aí Me dá essa espada Isso é roubo Imposto é roubo Sabe? Imposto é roubo Sei lá Contesta Fica com isso aqui então Vou fazer uma espada de ferro Muito melhor Aham Aham Fica com essa espadinha aí De ferro Medioca Tá vendo? Isso que é um homem sem banco O homem que só quiser entrar na fulano Eu disse você que seu banque é eu Privilegiado Eu arquei todo Tudo desgramado Cheio de fome Você com banco aí Banco Muito menos Opa Cordo Só tem corda Não 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 Aqueles momentos que o cara fala Enchei nada no drop não 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 Pode ir embora Pô tô pegando minério aí Tá pegando tudo aí ô Nada O jogo que decide muito Eu vou voltar pra casa Voltar? Mas tem outra caverna aqui Pô Deus me livre É Ah tem outra coisa que eu achei por aí Vou botar ali em cima Ó Ó Que lindo Não se toque E a casa? Ah a casa fica pra depois né Ah então fica pro próximo episódio Fa Poxa Acho que você inverteu as coisas Acabou o episódio Fui 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 Fui